Olá gente, passando aqui para deixar um recadinho para você, eu estou muito feliz com os comentários, os elogios que vocês estão deixando na página Cantinho do Barra Brasil, com o grupo musical lá de Berlim, Alemanha, A Panda do Sol. Sim, oito episódios que o Projeto Chá da Vida está apresentando semanalmente para você, em nosso Cantinho do Barra Brasil, às 21 horas, ok? Então, continue assistindo e compartilhando a nossa página Cantinho do Barra Brasil, com A Panda do Sol. Então, conto com você, mais uma vez, em nossa sala, certo? Em nosso espaço cultural Cantinho do Barra Brasil, a partir das 21 horas, com A Panda do Sol. Forte abraço e continue com a gente, porque aqui é bom demais. E então, queremos mais uma vez agradecer o Projeto Chá da Vida Brasil, o Jones Pinheiro, que ainda teve a sorte de falar com ele. Muito obrigada, Jones, muito querido, muito bom falar com você. Projeto Chá da Vida Brasil, incentivando a cultura. Vamos lá, galera! Beijo!